A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Onde é a gente mais Without you wearing me the light Eu já não falo agora I will be in all my life When you've been all my life When you've been all my life When you've been all my life What do you want for the meantime? When you've seen me Marie chvenes Come on and wait I'm waiting to sue while you wait 1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for That scene ischio ła rapplira Na na ли Tchau, tchau. Tchau.